Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo possam te visitar nesse momento, mais uma oração da meia-noite, esse horário é um horário espiritualmente muito poderoso, por isso todas as madrugadas, início das madrugadas nós estamos aqui, você que já estava me aguardando e você que estiver entrando hoje aqui pela primeira vez, minhas ovelhas queridas e quem está aqui pela primeira vez também, vocês sabem, vocês sabem um dos motivos porque muitas pessoas não tem saúde, isso é comprovado, porque elas não tem um sono, um sono reparador, elas não tem um sono tranquilo, um sono reparador, é muito grande o número de pessoas que sofrem com insônia, porque existem pessoas que acham que dormir bem é você dormir muitas horas e não é só isso, dormir bem é você ter um sono tranquilo e reparador, aquele sono que realmente sabe, você pega um eletrodoméstico e você pega ali a tomada e você puxa, desligou, desligou, diferente quando você tem um eletrodoméstico, imagina uma TV, ela está plugada, aí você vê aquela luzinha vermelha, ela está em stand-by, não é verdade? É diferente quando você puxa e desliga, ali ela apaga de verdade, o sono reparador é aquele que você dorme e realmente você dorme, é como se você apagasse, mas tem pessoas que durante a madrugada, elas acordam várias vezes, durante a madrugada elas têm pesadelo, elas deitam, mas a mente parece que está ligada, está trabalhando, isso acontece com você? Existem pessoas que precisam entender que nós, seres humanos, não somos só carne, corpo, corpo, nós somos corpo, alma, espírito, nós temos um lado espiritual e se esse lado espiritual, se não houver um equilíbrio entre o lado físico e o lado espiritual, vai faltar sempre alguma coisa, por isso essa oração da meia-noite é uma oração muito importante, para que Deus te dê uma madrugada tranquila, um sono reparador e venha quebrar todos os ataques espirituais contra a sua vida, cada oração dessa que você está ouvindo meia-noite está abençoando tua madrugada, teu sono e a tua vida espiritual, pode ter certeza, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo, eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, tá bom? Aqui é sobre Deus, religião cada um tem a sua, Deus é um só, não é verdade? Eu vou te dar uma direção que vai te ajudar muito, para que você possa ouvir as próximas orações, tá bom? É tudo gratuito, aí embaixo você verá a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique, quando você clicar, observe ao lado o símbolo de um sininho, você vai clicar também, logo depois você verá a palavra todas, ative a palavra todas, para que todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube mande a oração para você, mas se acontecer que não chegar, você já sabe, todos os dias, 5 da manhã, 18 horas e agora meia-noite, são os três horários que eu entro aqui para orar, deixa eu orar pela vida de vocês agora ovelhas queridas, vamos orar Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai a tua palavra diz Senhor deito-me e logo pego no sono porque tu Senhor me fazes repousar tranquilo e é essa benção, é justamente essa benção que eu peço agora para a vida da tua filha, do teu filho que deitem e logo peguem no sono que meu Deus, o sono dessa madrugada seja blindado, protegido guardado pelo Senhor que todos os ataques espirituais caiam por terra muitos meu Pai, até dormem mas não descansam porque a madrugada inteira sofrem ataques espirituais quantos estão sofrendo por insônia ó Deus, toca nesta vida traz meu Deus a paz na área espiritual tira meu Pai tudo aquilo que está tirando a paz deste coração desta mente deste emocional e que a madrugada da tua filha do teu filho seja uma benção Senhor que a cada oração desta da meia-noite que eles ouvirem que o Senhor meu Pai venha restaurar a vida espiritual o sono e que nessas orações da meia-noite que são conhecidas como as orações que quebram as grandes correntes que todas as correntes que estão aprisionando tua filha teu filho caiam por terra em nome do Senhor Jesus diga eu creio diga assim seja quero que você agora feche os teus olhos e ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre e você diz amém diga glória a Deus ovelha querida antes de você ir dormir antes de você sair daqui você já está debaixo da bênção debaixo da unção tire 5 minutos agora e eu gostaria que você clicasse aí em compartilhar muitas são as pessoas que estão querendo dormir e não sabem como essa oração vai ajudar eles compartilhe com o máximo de pessoas que você puder seja um instrumento de Deus para essas pessoas tá bom eu já te disse que te amo hoje já há 18 horas eu falei ó um beijo até as 5 da manhã eu já estou